Olá a todos, Tintinplays aqui, e hoje estamos de volta com mais Adopro, finalmente, não estamos jogando MasterDur, mas eu vou fazer um vídeo de MasterDur depois desse, mas hoje o foco é os monstros novos do Exodia, né, os monstros novos que tem um arquétipo novo por si só, que é o Millennium, esse arquétipo consiste de monstros velhos, né, como o Millennium Golem, Sang Engine e etc, E o novo Boss Monster, né, que é o The Phantom Exodia Incarnate, que é tão roubado quanto o Exodia da Dona Neuza que ela vendia na banca de jornal dela, eu lembro que nessas bancas de jornal tinha um monstro como o Curso do Dragão, né, não o Curse of Dragon ou Maldição do Dragão, né, o Curso do Dragão, sim, e desculpa interromper esse vídeo, vamos para uma propaganda para vender cursinho Olá, você mesmo, você está cansado de tentar tudo para ser um dragão? Nessa instalação puleira e tentando comer corações para parecer dragão? Horas, então apresentamos o Curso do Dragão, tudo isso e mais, um curso feito para você, para você ser um dragão de verdade e aprender todos os ofícios da área de ser um dragão Sim, em nossas instalações lá no sul de Kairid, temos tudo o que é necessário para você se tornar um verdadeiro dragão, onde vamos lhe ensinar a cuspir fogo Cuspir bosta E cometer homicídio doloso Tudo isso e mais, por apenas 350 reais, ou até mais, dependendo de onde você vai procurar, você vai ter um acesso vitalício ao nosso Curso do Dragão E os primeiros 500 pessoas que se inscreverem agora nesse curso ou até se inscreverem no canal Tinking Plays Vão ganhar um Talismã de Comunhão do Dragão mais 7 para fortalecer suas magias de dragão Enfim, esse foi o propagandador de cursos, estou indo embora para a programação padrão Ok né, então os novos suportes do Exodia são legais, mas sabe o que é mais legal ainda? Replays com musiquinhas legais e alguns edits idiotas Então vamos lá para esse aí e depois a gente vai para um deck profile Tchau Tchau Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Tchau 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 O que você acordou depois do Millennium é o Sanguinjin, o efeito dele não é um monstro nível 8, não pode ser destruído por Monstro Effect, e cada efeito dele é uma vez por turno. Se esse card está na sua mão, você pode revelar ele e colocar na sua zona de mágica armadilha com uma magia contínua. Daí, se esse card é uma magia contínua, você pode pagar 2 mil de vida ou revelar um Millennium Cross na sua mão e invoca esse card no campo. E o efeito dele quando ele é Special Summon, é de puxar um monstro Millennium ou um monstro Sanguinjin pra mão. Bem estranho falar Sanguinjin, mas é um problema de dublagem. E aqui a gente tem o Millennium Golem, que tem praticamente o mesmo efeito, mas tem uma passiva extra que a ativação da sua Millennium Cross não pode ser negada, e o efeito normal que é de colocar ele na zona de mágica armadilha com uma magia contínua, pagar 2 mil de vida ou revelar a Millennium Cross, e quando você invoca ele, você vai puxar uma Shrine of Wedidju, que é a magia de campo do deck. E aqui a gente tem o outro monstro, que é o Millennium Shield, é o Shield of the Millennium Dynasty, que é um monstro injusto em guerreiro, que tem uma passiva também, não pode ser destruído por Sparrow Trap effects. E cada efeito normal por turno, como sempre, está na sua mão, você bota na mágica armadilha, daí você ou paga 2 mil ou revela a Millennium Cross, e você invoca ele, e quando você invoca ele, você pode puxar o Millennium Cross dessa vez. Que é a cartinha que eu vou falar daqui a pouco. E aqui a gente tem o Millennium Fiend Reflection, que é bem óbvio, ele não pode ser destruído por batalha, nem por nenhum monstro na batalha morre, ele é um monstro de ilusão, eu demorei pra ler isso, que ele é um monstro de ilusão, e notar que tem um monstro de ilusão novo no jogo, ele tem um efeito padrão de se colocar na zona de mágica armadilha, mas ele não se invoca assim normalmente, o oponente tem que ativar um card ou effect, quando esse card está na zona de mágica armadilha, você invoca ele, daí você vai poder ganhar a vida equivalente à metade de um ataque do monstro em campo. E agora a gente vai falar das outras cartas do suporte, antes de falar dos monstros normal. A próxima carta do suporte, de novo, é a Millennium Cross, a magia de fusão, você vai poder revelar cinco partes do Exódia, e vai embaralhar todas, ou você vai revelar da mão, campo ou deck, daí você vai embaralhar de volta o que não está, e você vai poder invocar o Phantom Exódia Incarnate, que é um monstro de fusão nosso, daí você vai ter que embaralhar todos os seus monstros, com exceção de Exódia, monstros que seu nível são 10 ou mais, monstros Millennium e Sang Engine, progão da magia de dublagem, e também você não pode invocar monstros pro resto do turno, mas você pode normal set, depois da ativação, e depois da ativação você vai poder embaralhar as cartas de volta pro deck, em vez de agro de dublagem, pra poder fazer isso em 30 vezes. Muito legal, uma Fusion Spell muito forte, pra você fazer o suporte de fusão, e aqui temos outras magias, como Exodoblaze, é uma magia Quick Play, que é o Exódia BT no Zod, e temos um monstro que você controla com um monstro com o nome de Exódia, que é o original, ganha os seguintes efeitos, paga metade da sua vida, você não pode ativar ou aplicar os efeitos pro resto do turno, e também destrua todos os cards na zona de mágica armadilha possível, tanto o seu quanto o seu oponente, daí você vai poder equipar 5 pedaços do Exódia, da sua mão ou deck nesse card, daí cada parte do Exódia vai dar 2.000 de ataque, e também vai dar piercing damage pro seu Exódia, isso é roubado demais. Ok, então temos aqui a Field Spell, que eu mencionei, a Shrine of Redigil, é uma Field Spell que durante a minha vez você pode colocar um monstro na sua mão, como uma mágica armadilha, daí você vai colocar outro monstro, milênio ou sanguíneo, também na sua zona de mágica armadilha, diretamente do deck, daí você vai poder ativar alguns efeitos, né, deles, né, logo de cara, e aqui a gente tem a armadilha, né, Riding of Fire, Exod of Flame, é uma armadilha que normal, que o monstro nível 10 vai é Exódia, que você controla, né, você tem que ter um monstro deles, né, que é o Venmo do Fusão, você vai poder distribuir todos os cards que o seu oponente controla, ponto, e você vai poder botar os cards que você espera, né, então eu vou botar pra lá, e a gente vai um dos seguintes, um pedaço do seu deck pra mão, ou o seu cemitério pra mão, e empalhar 5 pedaços, 5 pedaços, até 5, né, pedaços do seu cemitério, que estão no seu cemitério, que estão banished, e voltar pro deck, e substituir a armadilha clássica, né, que lembra, lembra, né, mano, que lembra, lembra. Ok, agora a gente vai voltar, né, pra falar das cards normais, né, já que o arco com milenial, arco é, tipo, bem aberto, que não te deixa, não te tapa de nada, então a gente tem estêples, então a gente tem estêples aqui bem roubadas do formato, né, a gente tem aqui, por exemplo, uma propriedade de Diablo Star da Twitch, né, a gente dá acesso no nosso Jet, com a citysports, um baico básico, né, lieswans, pra acessar a nossa Diablo Star, e o pá votre neck tuck, né, daquele double-back capuz, que a gente tem três frameworks, padrão básico, forte da tamba, e que imos Hantapped 2-ashes, tipo, três d favour e millones, né, A dívida é bom porque você não tem Normal Summon deck, se você não tem Normal Summon, então você tem Normal Diva depois de alguma play, tipo Fenrir, Jabblastar, alguma coisa aqui, daí você tem Normal Diva, eu digo duas vezes, é uma play legal, então você pode até Normal Diva, Jabblastar e, sei lá, Normal Jet, Jabblastar, alguma coisa assim, pra você ter uma play. Também só pode experimentar com o Centiferia, com outro filtro, porque esse filtro do Exodio aqui serve só uma vez, praticamente, não serve tanto em tanto propósito, pode estar com outro filtro legal, mas enfim, esse foi o pedaço do Mendeck, vamos explicar a carta aqui, antes de voltar, é o Obliterate, porque uma cópia do Obliterate, só que vocês vão ver, porque mais tarde do nosso mostro que eu vou falar agora, que é o Deventon Exodio, O nome é Carnage, que é o Exodio, que está cheio do jornal, é um monstro nível 10, né, que é 5 ou fobido de monstros, não pode ser seguido por características do Punish, e uma vez por quando, quando esse cara trabalha, durante o cálculo do ano, você pode fazer ou o ataque dele virar a sua vida atual, e ponto, ele tem um Omnete incluso, e outro ponto, uma vez por quando, durante esse, fez, né, se pode desertar uma mágica armadilha Exodio, ou uma mágica armadilha Obliterate, Diretamente do seu deck, e uma vez por turno, e durante a sua, o que o Senpai fez, durante a sua, você perde mil de vida, assim, você perde, se não paga, você vai perder, e você toma cuidado, você não tomar cuidado, você vai poder morrer nessa brincadeira, viu, então, pense bem, você tem uns macetes também, como você pode dar, literalmente, no seu próprio Exodio, né, porque você não paga o custo de atenção dele, né, é bem estranho. Agora, na aposta, aqui, temos bastantes tipos, aqui, né, tipos aqui, Coral Dragon, pra esse nível 3, né, no Centifera, a gente tem a nível 7, também, Stardust, é assim, cron, até nível 8, aqui, caralho, A gente pode nível 8, aqui, ter alguma coisa com a D.Va, depois Stardust, Stardust, ressuscitar a D.Va, que vai voltar a Boron, né, claro, foi claro, ou então, você pode tirar aqui o Mega, colocar a Stardust, né, pra aquela unidade populosa na Boron, né, pra fazer a 5 ou 10. Mas, vou tirar o Mega, caso você queira, né, tanto o D.Va, porque a gente tem a D.Va, também, né, a gente tem acesso a um Dragon, no Centifera, pra protagonizar as plays, um Crystal Wing, também, né, um Corpo Dragon, aqui, com outra coisa, a gente pode fazer, né, o 5 ou 8, a Barone, e o Clean Dragon, o Crystal Wing, também serve pra invocar o Crystal Wing, né, obviamente, né, mas, enfim, a gente tem o Extra Deck, né, mais estilos também, né, o Arma, o Kuribu, o IP, o SP e o Zorias, né, padrão, você tem o pouso do Extra Deck, né, pra você poder usar seus poderes, porque o Zordia não tem quase nada, né, pode poder ter escoca de tudo, e não vai parar com a vareia atacadas, mas, enfim, pessoal, esse foi o The Profile, né, certo que vocês tenham gostado do Zordia, né, eu também gostei do Zordia, é o Final 21, lá, que é bom pra ver o vídeo, diferente, né, do Ashen, então, deixa o like, se inscrevam pra mais, vejam-se no próximo vídeo, abraço, vídeo, tchau. Tchau, tchau.